Boa noite a todos. Eu gostaria de começar a minha apresentação falando para vocês que, enquanto economista profissional, enquanto consultor, normalmente nós, quando encontramos resultados, que são resultados que não podem agradar os nossos clientes, por obrigação profissional, nós falamos, como qualquer consultor responsável. O que nos surpreendeu ao desenvolver essa pesquisa é que, desde as primeiras reuniões que tivemos em São Paulo, com alguns dos presentes, inclusive o doutor Uchoa, nossa intuição teórica, nossa intuição derivada de um modelo teórico de crescimento econômico foi, em grande parte, corroborada pela análise empírica dos dados. A análise dos dados com os quais nós trabalhamos mostraram que a redução, como os senhores verão, a redução da carga tributária sobre os serviços de telecomunicações tem um impacto considerável sobre a economia. Por que? Veremos ao longo da parte inicial dessa apresentação. Resumo. O objetivo dessa apresentação é mostrar, analítica e empiricamente, que há uma relação entre a elevada carga tributária que incide sobre o setor de telecomunicações e o relativo subdesenvolvimento do setor. As palavras-chave, os conceitos básicos que serão utilizados aqui serão telecomunicações, carga tributária e desenvolvimento econômico. Em primeiro lugar, mostraremos que a carga tributária representa um entrave para a eliminação do excesso de demanda estrutural no setor, traduzindo isso do jargão econômico para a linguagem do dia a dia. Uma diminuição da carga tributária pode representar um crescimento considerável na oferta de serviços do setor. Sua redução pode colaborar para a diminuição da ineficiência econômica. Esse ponto talvez seja um dos pontos mais importantes do nosso trabalho. Por que? Veremos daqui a pouco. Em segundo lugar, mostraremos que, com base em modelos econométricos cross-section, considerando economias desenvolvidas e em desenvolvimento, uma redução da carga tem impacto sobre o crescimento econômico. Também traduzindo um pouco o jargão técnico econômico, no relatório nós temos uma explicação farta a respeito disso. Estudos de modelos econométricos cross-section, modelos estatísticos e econômicos que comparam vários países em um dado instante de tempo. É essa a base desses modelos. Analisando vários países e utilizando várias variáveis econômicas para esses vários países, dentre essas variáveis, renda per capita, taxa de crescimento, formação de poupança, índice de telefonia, que é um índice que nós construímos, baseado na disponibilidade de telefonia móvel e fixa, nós encontramos resultados que consideramos contundentes. uma redução, indo dirá, de econômica. Nesse sentido, estamos falando da tributação, não só de um setor. Estamos a nos referir à tributação da economia como um todo. Estamos a nos referir, de certa forma, a custos operacionais, não de um setor, mas a custos da economia como um todo. E tampouco estamos preocupados só com os consumidores de serviço ou com o crescimento potencial do setor devido a uma diminuição do preço. Estamos preocupados com o crescimento econômico do país. A redução da carga tributária tem impacto positivo sobre o crescimento econômico, dado o gargalo de infraestrutura que o excesso de demanda no setor representa. Vejam bem, o setor está crescendo muito, principalmente depois da primeira grande reforma institucional pelo qual ele passou, que foi representado pelas privatizações. Sem dúvida nenhuma, nós sabemos que o setor tem investimentos programados. Mas, a despeito de tudo isso, a despeito da elevadíssima competência do setor, hoje, uma redução da alíquota tributária ajudaria ainda mais ao desenvolvimento do serviço de telecomunicação. E esse resultado é extremamente importante, está detalhado no relatório, é derivado de uma análise técnica, depois os senhores terão acesso tanto ao sumário executivo como ao relatório, onde se especifica estatisticamente e economicamente nossos procedimentos. Mas esse resultado é contundente. A redução da alíquota de ICMS sobre serviço de telefonia, numa simulação de 25% para 15%, num prazo de 5 anos, considerando o plano de investimentos que vocês têm no PAST, provocaria, antes de considerar, perdão, o plano de investimento, provocaria uma redução na arrecadação, participando-se de um índice de 100 para 99,4%, quer dizer, provocaria uma redução de 0,6%. Isso sem considerar nada mais ocorrendo na economia e no setor. Porém, no entanto, considerando os investimentos programados pelo PAST, e nós até subestimamos algumas taxas de crescimento que aparecem, pressupostas no PAST, observar-se-ia um aumento da arrecadação em 5 anos, da ordem de 8,6%. Então, eu diria, se eu fosse conservador, eu diria que não haveria, claro, uma programação de 5 anos, não haveria uma redução da arrecadação tributária. Se eu fosse um pouco mais otimista, eu até diria, poderia haver um aumento. Por quê? Porque nós trabalhamos com dados de 1997. Porque só haviam dados disponíveis para todos os países, os dados que nós precisávamos para construir índice para o ano de 1997. Com certeza o Brasil... Porém, independentemente desse fato, o nosso argumento é que o Brasil pode estar muito melhor se o Brasil apresentar taxas de crescimento econômico, para a economia como um todo, mais elevadas. É uma posição melhor. Mas nós podemos identificar claramente três grandes grupos em termos de desenvolvimento da telefonia. Os países da média alta. Significa que o país é um dos países mais ricos do mundo. Os países mais ricos do mundo são países que andam per capita média alta e alta. Ora, para o nível de renda per capita do país, nosso nível de poupança. Esse gráfico indica, para quem não é economista, esse gráfico indica que há uma relação entre poupança e investimento e crescimento econômico. E, para o nosso caso concreto, o investimento, a mensagem desse gráfico é essa. O investimento em telefonia, considerando telefonia não como consumo, mas como capital, como máquina que produz o barato frio, tem um impacto sobre o desenvolvimento econômico. Impacto nesse, em torno de 2% de aumento da renda per capita em 5 anos, como eu falei. A nossa carga tributária sobre o setor é relativamente elevada, se comparada em níveis internacionais com países com níveis de renda per capita semelhantes ao Brasil. Note-se que a Colômbia possui uma alíquota bem menor que a brasileira e apresenta um ITT, um índice de desenvolvimento da telefonia, aquele índice que aparece nos gráficos, maior, maior que o nosso. E a Colômbia possui uma renda per capita um pouco menor do que a nossa, que é um país um pouco mais pobre do que o nosso. Isso é inconsideral o tamanho da economia, por exemplo, o Brasil é o oitavo ou a nono na economia, dependendo do conceito que se utiliza no mundo. A tributação intensa de bens e serviços, esse argumento é fundamental, com demanda relativamente inelástica, quer dizer, demandas que não reagem muito a alterações de preço, aumentar muito o preço do cigarro não tem muito problema, as pessoas não deixam de fumar, é recomendável, dado que esse tipo de tributação é altamente produtiva e menos ineficiente. Por que menos ineficiente? Ora, que se tribute fumantes, que se tribute quem bebe, não importa. Há uma diferença se tributar tabaco e álcool, álcool, digo bebidas, e se tributar infraestrutura. Tributação de infraestrutura equivale a diminuir a capacidade de crescimento da economia. E o setor é tipicamente, ou deveria ser, no meu entender, no nosso entender, caracterizado como de infraestrutura. A imposição de uma característica excessiva sobre um insumo básico, particularmente um que representa a infraestrutura, é ineficiente em termos estáticos e dinâmicos, representa uma entrada e expansão da capacidade produtiva do setor e oblitera o crescimento, não é do setor que eu estou falando só, oblitera o crescimento da economia. Depois das privatizações, a reforma que se coloca com mais urgência, portanto, é a tributária. Isso diz respeito a vários setores, mas há uma diferença entre setores que produzem infraestrutura e outros que não. Particularmente no que se refere às telecomunicações. Cabe discutir, nesse momento, mudanças institucionais que garantam a expansão do setor, vírgula, e da economia. Nesse sentido, os dados obtidos corroboram as proposições aqui colocadas. A demanda por telefonia inelástica, em termos estatísticos, gera 0,456 ou 0,5%, o que implica perdas consideráveis em termos de eficiência e bem-estar para usuários de telefonia e serviços derivados. Poderia haver uma redução da carga tributária, haveria um ganho de bem-estar para a economia como um todo. A regressão da renda contra a telefonia mostra que há uma relação com confiabilidade estatística considerável entre expansão do setor e aumento da renda per capita. Saindo do economês e indo para a linguagem das pessoas civilizadas, significa aquilo que eu disse. Uma redução da alíquota de 25 para 15 provocaria um aumento da renda per capita ao longo de cinco anos. Óbvio, em torno de 2%. Este argumento sustenta a hipótese segundo a qual uma expansão do setor acarreta um aumento da capacidade arrecadadora do governo, devido à expansão da economia. Não é devido à expansão do setor. É esse argumento que vocês têm que deixar de lado. É devido à expansão da economia como um todo. Esse é o argumento fundamental. Mensagem fundamental. Eu quase coloquei isso com 33, caixa alta. O desagravamento fiscal do setor tem impacto sobre toda a economia. Nós não estamos pensando só no setor. Nosso discurso, ou o discurso aqui colocado, não é um discurso egoístico. Um discurso umbilical. É um discurso nacional. Por se tratar de infraestrutura básica dentro do processo de formação de capital. Como eu coloquei no início da minha exposição, brevemente. Como economista profissional, eu sempre tenho que chegar a conclusões que são confiáveis. E quando eu chego a conclusões que podem desagradar os clientes, eu posso falar. Eu tenho que falar. Olha, isso não é verdade. Eu finalizaria, então, a minha exposição falando para vocês que determinadas causas devem ser abraçadas com contundência. Eu estudo corrupção. A minha área de estudo como economista. E faço parte de uma maior organização internacional de combate à corrupção. Transparência Internacional. Eu abraço essa causa porque eu acredito nela. Acredito que corrupção tem impacto sobre o crescimento econômico. Eu acredito, como economista profissional, que esta causa deve ser abraçada. Com argumentos consistentes. Pensando na economia como um todo. Não só no setor. Muito obrigado.